Sabe quem é? O bruto, mais perigoso que o King John Lindo coque na cena, MK no beat Tava toda acanhada na festinha dos maloca Depois de uma balinha, olha como ela se solta Patrocínio do bruto, chapadona, ela viaja, quero ver malvada Se tu é bruta na sentada, quero ver danada Se tu é brava na sentada Na onda da balinha que eu fico safadinha E convoca as amiguinhas pra cutar e arrolar Proto sem calcinha, já tô toda molhadinha Joga, você tá na pique, só para que eu vou gozar Soca, 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 soca Sem parar que eu vou gozar Bota, 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 bota Sem parar que eu vou gozar Soca, 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 soca Sem parar que eu vou gozar Bota, 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 bota Sem parar, que eu vou gozar Sabe quem é? O que é a bola ser da vida? Mais perigoso que o que o Japão Tindo coque na cena MK no beat Tava toda acanhada na festinha dos maloca Depois de uma balinha, olha como ela se solta Patrocínio do bruto, chapadona Ela viaja, quero ver malvada Se tu é bruta na sentada, quero ver danada Se tu é brava na sentada Na onda da balinha que eu fico safadinha E convoca as amiguinhas pra putaria rolar Proto sem calcinha, já tô toda molhadinha Joga, você tá na pique, só para que eu vou gozar Soca, 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 soca Sem parar, que eu vou gozar Bota, 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 bota Sem parar, que eu vou gozar Soca, 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 soca Sem parar, que eu vou gozar Bota, 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 bota Sem parar, que eu vou gozar Acessem agora no Youtube Vindem ao resto Vindem, gente, algo de baratim Vindem, Diego, a mídia aceita, meu amor Ha, 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 ha Ha, 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 ha Tchau.